Coradores da cidade de Cujubim estão revoltados com uma crueldade cometida contra um garoto de 6 anos na região do Vale do Jamari. De acordo com informações, o crime da agressão e tortura contra a criança aconteceu na noite do dia 16 de abril, onde foi surrado com um galho de cipó. No dia 17, a criança estava com os olhos roxos, chorando muito e reclamando de dores. Contudo, não procuraram socorro devido às marcas de agressão pelo corpo do menino. No dia 18, na parte da tarde, a criança passou mal e perdeu os sentidos, onde teve a respiração comprometida e, desta forma, o SAMU foi acionado pelo suspeito na linha K4, onde relatou que o garoto teria sofrido um acidente. Porém, em dado momento, o tio do garoto achou que tinha desligado o telefone e a plantonista ouviu o homem relatar que teria matado a criança. Imediatamente, a equipe de socorro se deslocou para a localidade com a polícia militar. Ao chegarem na propriedade rural, se depararam com o garoto desacordado. Devido à gravidade do estado de saúde de Dom Anderson das Neves, ele foi encaminhado para a unidade de saúde de Cujubim e, logo após, foi transferido para a capital porto velho. Em conversa com a esposa do suspeito, ela relatou que Fernando pegou uma espingarda e um sobrinho menor, de 4 anos de idade, e fugiu para uma mata. Com as informações colhidas pela equipe policial, eles trabalharam contra o tempo para localizar o suspeito e a criança de 4 anos que ele levou para uma região de mata. Após horas de trabalhos realizados, um policial de Campana, que estava em uma linha na entrada da cidade, conseguiu flagrar o momento em que o suspeito saía da mata com esse garoto de 4 anos. Foi dado voz de prisão ao suspeito e a criança foi resgatada sem ferimentos graves. Após os procedimentos no local, o suspeito, identificado como Fernando de Almeida das Neves, de 23 anos, foi encaminhado à unidade de saúde. Porém, uma grande concentração de pessoas se dirigiu para o local para tentar linchá-lo. Devido a isso, um reforço policial foi acionado. Depois de receber os atendimentos médicos, o criminoso foi encaminhado à unidade prisional. Informações repassadas pela equipe médica do hospital Cosme Damião, de Porto Velho, relataram que quando a criança chegou na unidade hospitalar, havia sido constatado óbito por morte cerebral. Porém, os médicos decidiram fazer uma cirurgia do garoto e na noite de terça-feira a criança deu alguns sinais de vida, o que os médicos estão tratando como um milagre de Deus, pela situação que se encontrava. Lou Anderson das Neves segue internado em estado grave e ainda corre risco de morte.